Música Estamos de volta com o Pensamento Jurídico, uma produção da Amarges. Participe de nosso programa pelo e-mail pensamento arroba amarges ponto com ponto br pensamento arroba amarges ponto com ponto br Hoje estamos discutindo os institutos do direito ao silêncio, a delação premiada e também a presunção da inocência com base na experiência de depoimentos nas CPIs do Congresso Nacional. O nosso entrevistado é o desembargador Eduardo Fortuna Grion, da Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Doutor Grion, no bloco anterior, então, discutimos a questão da presunção e da inocência até os dois episódios, as experiências da Blitz, da Lei Seca. Agora, o Código Processo Penal, essa mudança, essa proposta de mudança do Código Penal aí feita por juristas que o Congresso Nacional vai examinar, prevê mais ainda a situação de agravamento nessa fiscalização. Como é que o senhor avalia isso? Houve, na verdade, um escorregão do legislador quando alterou o dispositivo do Código de Trânsito Brasileiro que estabelecia o tipo penal incriminador da chamada embriaguez ao volante. Como se discutia muito que os organismos das pessoas eram diferentes, que três copos de cerveja para um embriagava, para outro não, buscou-se um parâmetro para estabelecer a nível médio mundial qual seria o teor de álcool por litro de sangue aceitável, sem risco. Chegou-se a 0,6 decigrama de álcool por litro de sangue, estabeleceu-se esse valor na lei e então a legislação passou a bater de frente com os dogmas constitucionais que garantem ao investigado o direito a não autoincriminação, isto é, a não submeter-se a uma perícia que, sabe ele, levará a certeza de sua culpabilidade. O que agora o Congresso busca fazer é repristinar a legislação anterior permitindo que a verificação da embriaguez se dê por prova testemunhal, por filmagem ou mesmo por um exame médico clínico, prova a que o investigado não poderá obstar. Mais rigor, não é isso? Doutor Grion, agora eu vou convidar os estudantes da Faculdade de Direito para fazer a primeira pergunta e me ajudar a entrevistá-lo, por favor. Eu gostaria de saber o que é mesmo a delação premiada. Olha, Lucas, a delação premiada, ela foi introduzida no direito penal brasileiro para permitir a um dos agentes, na hipótese de concurso de delinquentes, delatar os seus comparsas, permitindo com isso a recuperação total ou parcial do produto do crime e, sobretudo, a localização da vítima, notadamente com preservação de sua integridade física. Quais são as garantias oferecidas a quem faz uso do Instituto da Delação Premiada? Júlio, desde que essa delação tenha sido voluntariamente posta pelo investigado, pelo acusado e que ela surta efeito no processo, isto é, que todos os autores venham a ser conhecidos, que a vítima seja localizada com vida e dentro de sua integridade física, esse delator poderá receber uma redução substancial de pena, que pode chegar a dois terços de redução da pena e até mesmo, dependendo das circunstâncias que envolveram o fato e do grau de benefício que esse agente trouxe para a investigação, para a apuração do crime, ele poderá receber do juiz, na sentença, o perdão judicial e a consequente extinção de sua punibilidade. Muito bem, agradeço então a participação do Lucas Evaristo e também do Júlio, da Faculdade de Direito da PUC Minas. Eu volto a esse assunto da Delação Premiada, mas gostaria de esgotar antes um pouco a questão da presunção de inocência. Quais são, doutor Grião, os limites da presunção de inocência e na vida real? Ela existe para poderosos, ricos e pobres, sem padrinhos também? O chamado Estado de inocência, ele beneficia a todos, todos são iguais perante a lei. Não existe qualquer distinção quanto a isso. O Estado é que tem o dever de apurar as provas e chegar à culpabilidade. Quer dizer, cada um de nós é considerado inocente, goza do Estado de inocência, até que uma condenação criminal transite em julgado contra si. E isso atinge indiscriminadamente a todas as pessoas. E nesse contexto, como é que o senhor varia o recurso à prisão preventiva, à prisão temporária? A prisão preventiva é a quebra excepcional desse princípio da não culpabilidade. Há determinadas situações em que, mesmo antes da condenação definitiva, a segregação do réu, ainda durante o processo, que é chamada de segregação processual, ela é necessária. Imaginemos uma situação de estupro, de um párea social que estupra pessoas de madrugada pelas ruas, foi pego em situação de flagrante delito. Não seria razoável deixá-lo solto até o final do processo, porque ele poderia fazer um sem número de vítimas. Nessa hipótese, emerge o princípio da necessidade da constrição, da segregação processual desse indivíduo, ainda durante o processo. Mas é sempre uma exceção. A prisão preventiva está reservada a situações de extrema necessidade. Porque, caso contrário, nós teríamos não uma prisão preventiva, mas a antecipação de um cumprimento de uma pena ainda não exigível, porque ainda não condenado o acusado. Ok, voltamos a esse assunto no próximo bloco. Gostaria também que o senhor falasse em seguida sobre os efeitos da delação premiada na elucidação de crimes. A gente volta em instantes. Legenda Adriana Zanotto